Continua sendo procurado pela polícia o homem apontado de ter matado o professor Adriano Almeida, na região de Caratinga. O corpo e o carro dele foram encontrados no córrego Jucantônio. O Miguel Brás tem detalhes aqui, né? É, continua sendo procurado, né, ô Miguel? Você pode usar aí a sua competência pra nos explicar direitinho esse caso desde o começo, Miguel, por favor? Pois bem, Nico, na verdade, este caso teve desdobramentos. Começou na quinta-feira, a polícia ainda atua neste caso. O professor Adriano era bastante conhecido na região de Caratinga porque ele trabalhava na escola estadual Engenheiro Caldas, no bairro Santa Zita. E também fazia cursos, né, dava aula para cursos preparatórios, vestibulares. Era uma pessoa muito conhecida em Caratinga e região. Tudo começou, Nico, nos grupos de WhatsApp, que circulavam no WhatsApp, que ele havia desaparecido. Depois, familiares procuraram a polícia, registraram o boletim por desaparecimento. Mas a informação é de que o corpo do professor foi encontrado na zona rural de Santa Rita de Minas, que é uma cidade que fica bem perto de Caratinga. Na verdade, algumas pessoas que passavam em um ônibus escolar que viram o corpo na região de Mata. A perícia foi acionada, a polícia compareceu ao local também, realizou todos os trabalhos e percebeu que havia uma marca, né, um ferimento na cabeça do professor. A ocorrência continuou, algumas horas depois da localização do corpo, o carro da vítima foi encontrado às margens da MG 329, que é a rodovia que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O carro estava trancado, estava sujo de poeira e o aparelho celular da vítima também não foi encontrado. No entanto, a polícia continuou com os trabalhos, tenta descobrir, né, esta pessoa que matou o professor e a motivação também. Foi um caso que ganhou uma ampla repercussão naquela região, como eu disse no início, justamente pelo fato de o Adriano ser bastante conhecido naquela região. Um crime que deixou muitas pessoas assustadas, então a polícia também conta com o apoio da população, caso tenha algum detalhe, alguma informação que ajude a desvendar este crime, qual foi a dinâmica deste crime, chegar à autoria e o porquê a pessoa, né, matou este professor em Caratinga. Na verdade, na zona rural de Santa Rita de Minas, onde o corpo foi encontrado. O professor morava em Caratinga, o velório ocorreu na Capela Velório, no bairro Santa Zita, e o sepultamento no cemitério São João Batista, em Caratinga, Nico. Que caso, hein, Miguel? Que caso, né? Acompanhe o desdobramento disso aí pra gente aí, tá, Miguel? Obrigado, viu, meu amigo?